E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito constitucional, que restou fixadas duas teses que eu vou sedimentar numa tese só para que fique mais didático para vocês. Vamos lá? Bom, primeira tese. É constitucional, por não afrontar a forma federativa do Estado e os direitos e as garantias individuais, o artigo 1º da Emenda Constitucional 2545 de 2004, no que se refere à criação do incidente de deslocação de competência, também conhecido como IDC, para a Justiça Federal, as hipóteses de grave violação de direitos humanos. Segundo a tese, a aplicabilidade do IDC é imediata, atribuindo-se ao Procurador-Geral da República a responsabilidade de verificar a ocorrência de grave violação de direitos humanos previstos em instrumentos normativos internacionais, sem intermédio de uma legislação de vigência. Traduzindo para vocês, o IDC é constitucional e tem aplicabilidade imediata. E o que é o IDC? O IDC, também conhecido como Incidente de Deslocamento de Competência, é um, como diz o próprio nome, incidente, que pode ser instaurado durante a tramitação de um inquérito, durante a tramitação de um procedimento de investigação criminal, ou mesmo durante a ação penal, ou seja, ele é admitido tanto na primeira fase quanto na segunda fase da persecução penal, e que tem como objetivo transferir a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, quando se constatar uma grave sistemática violação de direitos humanos previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Muita atenção! São direitos humanos previstos em tratados internacionais, e esses tratados internacionais foram assumidos pelo Brasil. Mais do que isso, é preciso que se constate uma ineficácia das autoridades estaduais ou municipais em combater essa grave violação. Nota-se que essa ineficácia não se confunde provavelmente com incompetência, tá? Não é dolo, culpa ou erro grosseiro por parte das autoridades. Isso até pode ocorrer, mas às vezes a simples falta de estrutura pode fazer com que a atuação dos estados e dos municípios não seja suficiente para solucionar aquela violação de direitos humanos. E se esse direito humano for previsto num tratado, e se esse tratado for recebido pelo Brasil, é possível que o Procurador-Geral da República, avaliando a situação, remeta um pedido de IDC ao STJ. O STJ o analisará, e se entender que o deslocamento de competência é necessário, o fará para a Justiça Federal de primeira instância. Bom, os tratados internacionais de direitos humanos são uma fonte de direito internacional e também são uma fonte de direito interno. Inclusive, eles podem ter a estrutura de norma supralegal ou de norma constitucional, conforme o quórum de aprovação. E eles, por si só, não atraem a competência da Justiça Federal. Isso é muito importante. Muita gente acha que a mera existência de tratado já atrai a competência da Justiça Federal. Não, não é assim. A mera existência de tratado, ainda que em matéria de direitos humanos, não atrai a competência da Justiça Federal. O que a faz atrair a competência da Justiça Federal, nesse caso, é o fato de não estar sendo eficazmente combatido pelas autoridades que não são federais. Um incidente de deslocamento nasce da ineficácia das autoridades que não são federais, e não pelo simples fato de ser contratado. Vamos rememorar os requisitos. Temos, portanto, uma grave violação de direitos humanos previstos em tratados internacionais assinados pelo Brasil. Nós também temos uma ineficácia das autoridades estaduais ou municipais em solucionar essa grave violação. E, por fim, nós temos o Procurador da Geral da República e o STJ analisando se é, de fato, necessário o deslocamento para a Justiça Federal de primeira instância. Essa é uma norma constitucional, ela é de aplicabilidade imediata, não precisa de lei intermediando esta questão e não ofende o pacto federativo. Perfeito, meus caros? Por hora é só. Tchau, tchau.